Voltamos ao vivo com o Cidadani. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Conscientização pelo Autismo. E a Mariana Baile vai trazer informações também sobre o assunto. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas. E boa noite você de casa que nos assiste. Uma entidade de Novo Hamburgo, o Centro de Desenvolvimento e Amparo ao Autista, vai realizar no próximo sábado a primeira corrida pelo autista. É nesse sábado, a partir das 10 horas, com saída lá de Novo Hamburgo, vai percorrer uma distância de 2 km essa corrida, que tem o objetivo de chamar atenção para a causa. Vai reunir aí pessoas com autismo, familiares, demais interessados, para prestar alguns esclarecimentos para a população e para realmente chamar atenção e para que outras pessoas também se juntem a essa causa. O Centro de Desenvolvimento e Amparo ao Autista de Novo Hamburgo já funciona há um ano na região. Eles ainda não têm uma sede própria. Então, nesse momento, eles prestam atendimento junto às próprias residências das pessoas atendidas, com psicólogos e psicopedagogos que visitam as residências. São atendidos atualmente 27 crianças e adolescentes. E eles fazem um trabalho com toda a família. E agora, a entidade recebeu uma doação da Prefeitura de Novo Hamburgo para construir uma sede própria. Então, nessa sede, eles pretendem construir uma clínica escola que vai atender pessoas com autismo no turno inverso ao turno escolar, prestando aí todo um atendimento e incentivando esse desenvolvimento e inserção social que começa desde cedo, como a gente está conversando aqui. Então, fica o convite. Quem quiser participar da primeira corrida pelo autismo nesse sábado, compra a camiseta, vai lá, participa, prestigia o evento e se reúne ali com toda a comunidade. Então, o site da instituição é o www.cdanh.org e ali você tem todos os detalhes sobre a corrida pelo autismo e sobre a entidade. Você pode também ser voluntário, basta entrar em contato com eles e pegar todos os detalhes, Lena. Fica a sugestão aí. Mais uma sugestão bem bacana. Mais uma entidade que trabalha com essa questão, né? Claro, porque amanhã, então, quarta-feira, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós estamos aqui com as nossas convidadas, a diretora operacional do Instituto Autismo e Vida, Marilene Leite Simansky, e a diretora executiva desse mesmo instituto, a Renata Bonotto, que tem muitos eventos ocorrendo. Marilene, tu, não sei se tu poderia já falar dos eventos. A Renata participa antes, Renata? Tu participa já nessa quarta? É, amanhã eu vou estar participando em Caxias do Sul, numa programação também promovida pela Prefeitura, pela Secretaria de Acessibilidade, à tarde. E em outros locais também, em Pelotas, eles vão estar inaugurando um centro, tem manifestações em outros locais do nosso instituto, temos uma família em Montenegro, que também movimenta por lá, tem movimento em Viamão, movimento em Guaíba, então tem várias coisas acontecendo. Mas antes de tu falar isso, deixa assim, enquanto tu vai falando, como a gente está falando de um movimento que é mundial, né, tem aqui no Brasil, tu falava aí em Caxias, Novo Hamburgo, Montenegro e tudo mais, mas vocês vão acompanhar algumas imagens de um vídeo que conta a visão, que mostra a visão de uma pessoa com autismo. É uma canadense, a Carly Flechman, e ela conta em parceria com seu pai, né, ela mostra assim, na parceria com seu pai, ela mostra a visão que ela tem do mundo. E no nosso Facebook, vocês vão conferir esse vídeo na íntegra, mas agora a gente vai mostrando algumas cenas assim, de como ela vai captando a realidade do mundo, como é que pode... E ela tem até, inclusive, né, Renata, um blog, tem uma página no Facebook com muitos seguidores, né, eu sou seguidora da Carly, responde perguntas de pais e pessoas interessadas no assunto, assim, de várias partes do mundo. No que que te identificasse, em que momento, assim, que tu curtiu muito o trabalho, o que ela faz? Ela e o pai dela? É, eu... Pra mim, esse... A história dela, em específico, é muito impactante, porque ela é um caso muito severo, né? Então, às vezes, a gente até fala de inclusão, nós falamos de possibilidades pra pessoa que tem autismo, mas parece, assim, que quanto mais severo se torna o quadro, a gente vai dizendo que não é possível, né, que a gente não vai conseguir, porque é uma coisa muito severa e tal. Então, ela coloca uma pulga atrás da nossa orelha, né, com a história dela. Porque ela conseguiu superar muitas barreiras. Porque ela tem um caso extremamente severo, as pessoas achavam que ela não entendia, as pessoas achavam que ela não sabia o que estava se passando, que ela tinha uma deficiência mental moderada, e a gente vai entender quando ela começa... Quando ela encontra um veículo de comunicação, que ela usa o computador, as pessoas conseguem ver que ela entende tudo o que se passa ao derredor, que ela está muito ciente, que ela tem sentimentos... E que ela entende o que acontece com ela, inclusive, né? É, então ela não é um ser, né, à parte, ela está ali, né? A gente costuma dizer que a pessoa que tem autismo vive no seu mundo. Não, ela está no mundo que está todo mundo vivendo, plenamente consciente, mas as pessoas não têm consciência daquilo que ela vive. Então, é muito impactante. Se ela é uma pessoa com aquele nível de severidade e consegue tudo isso, será que... É de deixar uma pulga atrás da orelha. Eu acho que tem muita gente com autismo que talvez poderia ter mais, né? Ou poderia fazer mais, né? E a gente tem que ter... Promover os caminhos, possibilitar para que isso aconteça, né? Então, esse é um grande desafio, né? Para que as pessoas possam atingir o seu potencial. De repente, tem potenciais perdidos, tem talentos desperdiçados, né? Tem pessoas que poderiam estar tendo uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que isso é muito bom de pensar que é possível. Olha só, que bacana, Marilene. E das atividades de domingo? A gente sempre indica, inclusive, quando as pessoas ficam assim muito, muito tristes, a gente indica para olhar, né? O primeiro vídeo, não este, mas o primeiro vídeo onde acontece toda a história, para que as pessoas vejam como realmente existe algo maior aí que a gente não está compreendendo bem, né? Que essa vida surpreende sempre. As atividades que nós temos, então, o Instituto Autismo em Vida, ele promove no domingo, no dia 6 de abril, das 9 às 14 horas, no Parque Farroupilha, naquela parte mais próxima à Rua Setembrina, né? Nós vamos estar lá, então, com algumas atividades, assim... O espelho d'água para o lado de lá. Com algumas atividades recreativas, contagem de histórias, né? Para as crianças, algumas atividades culturais e também faremos a caminhada, né? Que a gente faz uma caminhada às 11 horas da manhã, faremos essa caminhada. A gente convida todos que vão de azul. Ou mesmo aqueles que não possam ir no Parque Farroupilha, que põem o azul, apesar de ser... Acho que é dia de Grenal, né? Não, não é, não é. Ah, não é. Não é dia de Grenal, é no outro domingo, Grenal. Mas, então, que todos possam ir de azul, andar de azul ou com uma fitinha azul. Inclusive os colorados, por favor. Inclusive os colorados, né? Para relembrar. Por essa causa. Eu até, eu não sabia, mas... Por que o azul? Isso, eu fiquei sabendo. Hoje que a Cláudia postou alguma coisa que eu me dei conta, é porque, na realidade, tem quatro meninos para cada menina. Então, é por isso que foi escolhido. É verdade. É uma estatística aí. É uma síndrome que ela acerta mais meninos. Então, por isso foi escolhido o azul, né? E ficou como um emblema, assim, da... Mas, então, a gente convida todos para que estejam lá, porque é um momento, assim, vai ter uma exposição... Ah, o ponto mais... O ponto principal, não falei. Vai ter uma exposição, né? Com banners, com totens, onde vão ter voluntários explicando sobre... Onde consta, assim, estatísticas, possibilidades, né? De tratamentos, coisas importantes sobre autismo e também possibilidades de ajuda. Aquela pessoa, assim, que... Justamente para que as pessoas saibam um pouquinho mais como lidar. Tu tá num restaurante, uma criança com autismo se desorganiza para que o ambiente não se tumultue. A família, às vezes, pode ficar um pouco, né? Constrangida. Sempre alguém pode ir lá e oferecer um apoio, né? De alguma forma. Então, a gente quer, justamente, sensibilizar a sociedade porque, hoje em dia, a gente não convive mais com... Não queremos mais conviver com discriminação, preconceito, com essas coisas, né? Porque o que acontecia muito, né? É da criança estar tendo uma birra e as pessoas ainda criticam, ainda se sentem incomodadas. Dizem que os pais não educam. Dizem que a criança não educam. Sim, não se compreende muito. Esse é um pouco intolerante e também não se tenta entender um pouco mais. Então, essa exposição tem esse propósito, assim, de que as pessoas busquem saber o que fazer, como fazer para colaborar. Porque se causa um mal-estar geral no ambiente, todo mundo sai prejudicado, né? Então, se a gente pode fazer com que as coisas fluam melhor, a gente... E tem caminhos, tem alguns caminhos que as pessoas desconhecem. Então, é isso que a gente vai tentar lá. Tudo isso no domingo, das nove às quatorze? Das nove às quatorze. Das nove às quatorze, junto ao espelho d'água, para o lado da Avenida da Rua Setembrina. Isso. Perto do parquinho ali, mas, quer dizer, no espelho d'água. No espelho d'água. Tem bastante gente por aí, mesmo com o tempo. Não, não, no tempo vai estar bom. Vai estar bom o tempo. Meninas, muito obrigada pela vinda de vocês aqui, mais uma vez. Parabéns ao trabalho do Instituto e contem sempre com a gente. Obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. Como sempre, nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã, às sete da noite, a gente está aqui de volta. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho